O Ministério de Minas e Energia prepara o Plano Nacional de Mineração 2050, que é o principal instrumento de planejamento de longo prazo desse setor. O anúncio da construção do plano foi na Semana Nacional da Mineração, que segue até esta quinta-feira em Brasília. Uma honra poder participar desse projeto de construção participativa. Mais uma vez, reforço aqui o convite para que todos participem com suas visões, suas críticas, a fim de que tenhamos um Plano Nacional capaz de bem orientar o desenvolvimento sustentável de todo o potencial do setor mineral brasileiro e entregar ao Brasil, entregar à população brasileira mais empregos, mais renda, mais qualidade de vida. Uma mineração geradora de oportunidades e de transformação social. Na abertura da Semana da Mineração, foi anunciada uma parceria entre órgãos federais para a criação do Observatório Nacional da Mineração, que vai promover políticas públicas para o setor. E também um acordo de cooperação com o BNDES, com a meta de propor ações voltadas ao desenvolvimento da área mineral.